Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Doutora Maria do Rosário Palma Ramalho. O Grupo Parlamentar do PSD começa esta intervenção por saudar a coragem deste Governo e a responsabilidade deste Governo de vir resolver problemas que têm perturbado a vida dos funcionários públicos e o funcionamento da Caixa Geral de Aposentações. Estamos perante um Governo que assume claramente a disponibilidade para resolver um problema absolutamente necessário e que o Governo do Partido Socialista não teve a coragem de o fazer. Estamos perante uma proposta deste Governo de clarificar o artigo 2º de uma lei de 2005 criada pelo Governo do Partido Socialista, concretamente no Governo do Engenheiro José Sócrates, e que definiu o caminho para o encerramento da Caixa Geral de Aposentações, o fim da Caixa Geral de Aposentações traçado pelo Partido Socialista. E neste sentido importa aqui realçar que as palavras da Sra. Ministra, no fundo que explicam este empenho também do atual Governo em fazer uma transição tranquila dos funcionários públicos neste regime de convergência da Caixa Geral de Aposentações para o Regime Geral da Segurança Social, as suas palavras dão-nos uma enorme tranquilidade e uma garantia aos trabalhadores que hoje estão inscritos na Caixa Geral de Aposentações que este Governo nunca falhará com as garantias de proteção social a que eles têm direito e porque estão inscritos. E, neste sentido, importa por fim também realçar outro tópico que é o mais importante, é que este Governo teve coragem de vir ao Parlamento resolver um problema a milhares de funcionários públicos, resolver um problema à gestão da Caixa Geral de Aposentações, que os senhores, PCP, Bloco de Esquerda, com a dianteira do Partido Socialista, nos anos transados, não tiveram coragem de resolver. E esta resolução a que o Governo se propõe não é uma resolução para exclusão, não é não, não vale a pena, não vale a pena ir por aí. É uma resolução para incluir trabalhadores que, no nosso entendimento, e que eu passarei a explicar através de dois exemplos, têm naturalmente o direito de manter a continuidade da sua inscrição ou reinscrição, como quiserem entender, na Caixa Geral de Aposentações. E passo a explicar. Dois funcionários públicos que o eram com vínculo, e que podem ser hoje, naturalmente, até 31 de dezembro de 2005, a partir de 1 de janeiro de 2006, um funcionário público decidiu mudar de entidade pública para outro organismo, para outro serviço público, mantendo o seu vínculo. E depois, do outro lado, mantendo o seu vínculo ininterruptamente, sem interromper o vínculo público. Do outro lado, temos um funcionário público, atualmente, que a partir de 1 de janeiro de 2006, cessou o seu vínculo com a Administração Pública. E parece-nos claro que estamos perante duas situações completamente diferentes. E aquilo que este Governo se propõe é a incluir, a resolver o problema desses trabalhadores, para que definitivamente deixem de recorrer ao Tribunal para verem os seus direitos reconhecidos. Nós queremos a inclusão destes trabalhadores, que mantiveram o seu vínculo ininterruptamente, desde 1 de janeiro de 2006, na Caixa Geral de Apresentações. Nós queremos, e vimos ao Parlamento, o Governo vem ao Parlamento propor essa medida. Os senhores, que já estiveram a apoiar o Governo do Partido Socialista, nunca, nunca trataram desta inclusão. E agora, aquilo que se precisa é que o Partido Socialista, neste momento, sim, ao anterior Governo, que tenha a humildade política e democrática, que tenha a coragem de reconhecer o erro e entrar no caminho da resolução do problema das pessoas. É exatamente isso que nós apelamos ao Partido Socialista. E que seja um Partido Socialista que definitivamente mude a sua página, que seja um Partido Socialista que queira tratar bem os funcionários públicos, que queira proteger os seus salários, que queira garantir a proteção social dos funcionários públicos, que é isso que nos propomos. E é para isso que cá estamos, queremos resolver o problema das pessoas, e o problema que os senhores não tiveram coragem de resolver. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada.